E aí galera, aqui é o Ninja da Água E hoje é o dia O dia O dia E hoje é o dia, pessoal Cês tão vendo ali, ó Eu tenho 507 mil, pessoal De moedas, então Seguinte, comprometido eu vou fazer O vídeo especial, vou comprar aqui Só pacote extraordinário, que custa 15 mil E, bom, o que que eu vou fazer Eu vou comprar uma parte aqui No lado das plantas, que no caso seria 150 mil, basicamente E outros 250 mil no lado dos zumbis Porque, sei lá, ficar de igual pra igual Se bem que, na verdade Aqui dá tanto item de zumbi Quanto de planta, né É, a propósito Eu quero fazer uma observação, essa é a primeira vez Que eu consigo uma tatuagem pras pernas Ali do, da bergamota Do sustrinador, beleza? Beleza? Beleza, pessoal? Nossa senhora Hum, beleza Hum, beleza Ok Nossa Hum Hum Ok, se pegar nisso Galera, eu acho que eu vou pegar Eu acho Eu vou pegar e acelerar o vídeo Não, eu vou fazer isso Porque senão fica muito chato aqui pra vocês Ai, que fofo Meu Deus, mano Vocês viram aquilo, velho? Que loucura Ok Luteador Oh, oh, oh Que zoeirinho Oh, que zoeirinho Mas beleza Ipá Hum, hum, ok Galera, isso aqui vai dar uma atualizada Louca Espartano do futuro Oh Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Ai, que fofo Ok Bizarro Bizarro Nossa senhora Tubo de suco de prato É a mesma coisa, só que Só que é a mesma coisa Não, não, não Cheguei a notar direito a diferença Mas tem uma diferença Torre de milho Nossa, mano Rosquinha voadora Cara, que épico, mano Eu vou, eu vou usar aquilo Ok Ok, 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 ok Hum, hum Certo Se eu não estiver vendo com muita calma, então Oh, que fofo, mano Legal, bonito, mano Bonito, elegante Isso, elegante Eu não falava o que eu queria Eita Bem camuflada, né Meu amigo Nossa, agora que eu cheguei nos anos 50 Não, quer saber Eu vou continuar aqui Não, que Eu vou continuar aqui Porque Esculoso Afrofuturista What Tá, não Hum Ok Zebra Ok, ok, ok Ok Ah, ganhei mais um senhor gelado Processadores de pensamento Nossa, eu ganhei aqui A ervilha espartana de prata Nossa, isso aí deve ser bem louco Deve ser louco Usar um desses de prata Que tem um ali Que é o original Que é tipo ouro Mas não é ouro Porque Nossa, eu ganhei essa boca Eu tava vendo a live stream dos caras ali Que tava com essa boca E agora eu ganhei ela Meu Deus Grossa e pontuda Ó Ó Meu Deus do céu Olha isso Sacode o esqueleto Hum Bigode de casca, mano É É É O que Hum Ok Disfarce misturado Nossa Agora que eu entendi o que é aquilo Eu buguei tipo Pera aí Mas não é uma decoração Mas eu uso Agora Hidrante Isso aí pro encanador Eu acho Hum Eita Chá Chá Moscado E defumado Ok Chiclete Delícia Mascar Arma de mascar Deixa eu ver Aqui Nada muito interessante, né Pessoal, mas Eita Tiara majestosa Isso aqui é interessante Mas assim Muito Uau Mas tem umas coisas que vem aqui Que é super rara Então Beleza Hum Ok Opa Estátua dourada de carnívora Aí sim, mano Quarenta Amor Chapéu elegante de prata Aqui Hum O que mais que vem Ali Nossa Raio branco Coronel mil E robô transistor Três super raras aqui Nossa Veio três robôs Transmissores Beleza Então Bora comprar mais aqui Vai Hum Funil de bacon Defumado Eugênio Óculos escuros Espiralados Bora ver o que mais Que eles tem Para oferecer Aqui Hum Diagrama Ok Vamos comprar mais Esse pacotinho Pescoço de motor Hum E aqui Chifres de peixe Era uma medidora cinza E aqui Zoom de cura Cura de papel de ouro Beleza, pessoal Eu tenho 12 mil ali Mas Então O vídeo Ele vai ficar Por aqui Eu sei que foi um vídeo Meio rápido e tal Mas Sei lá Eu disse que eu ia fazer Um vídeo especial Só comprando ali Gastando meus 500 mil Então Beleza Agora eu tenho um monte De item aqui Para personalizar Aqui Pelo amor de Deus Não sei O que eu vou fazer Eu vou me preparar Para o próximo vídeo Ou sei lá Eu vou gravar Mais live stream Hoje Então Meu Deus Acho que eu não vou Acelerar o vídeo não Vou deixar do jeito que tá Ó Agora eu devo estar Cheio das coisas Ó Isso aqui ó É a normal Agora A Especial é assim Beleza Então tá Se vocês gostaram Deem like Se não gostaram Deem deslike Comentem porque não gostaram Agora se vocês disseram Porque se vocês reclamarem Que é porque o vídeo Tá muito curto O pano é minha É pouco dinheiro Pra Pra muito pacote Mas beleza Se vocês amaram Favoritem Se vocês amam todos os vídeos É só se inscrever E até a live Tchau 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 Tchau